Hummm, um alo pendurado aqui. Ai! Que isso? O cara meteu a cabeça na TV. Hummm, um alo pendurado aqui. Vai olhando. Esse daí parece ser pessoa mesmo, mas com a cara tudo... A TV não é a que eu meto a mão não. Com as cara tudo desconfigurado, tudo bagunçado. Dá um pezinho aí. Tem alguém tomando banho. E ver no TV. Parkour! Quase que não dá. Opa, tinha um lugar ali, hein? Parkour! Ela foi embora. Ela desceu. Só depende de mim agora. Ah, tem que pular do outro lado. Ninja. Ela acionou o elevador. Fica tranquilo que eu já vou pegar a chave já. Ou não. Será que tá lá em cima? Pelo indicativo do jogo. Pelo indicativo, cara, o que eu vou pegar. É, cara! Ok. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tá. Tchau, gente. Tchau, gente. Aqui, ó. Esse aqui tava lá em cima. Ih, esse aqui foi fácil, hein. Esse aqui foi fácil, hein, jogo. Esse aqui foi fácil, hein. Vou ter que subir em cima do elevador. Vou ter que fazer isso. Mandar o elevador descer. Vou dar a volta. Puta, tem tempo lá. Não consigo. Vai, chama o elevador aí, amiga. Ah, tem que subir. Tem que descer. Nossa, eu morri. Eu não acredito nisso. Eu morri porque eu pulei... De uma altura muito alta. Serião? Estou ouvindo uma musiquinha. Caralho! Estou ouvindo uma musiquinha. Pega a chave. Será que é isso? Pega a chave. Acho que é isso mesmo. Na hora que ele estiver chegando, eu vou ter que pular em cima dele. Isso me atrapalha. Tem saída para cá? Tem. Então, eu vou entrar aqui. Deve ter algum segredinho aqui. É. Meio bizarro. Tem uma cacató com a cabeça dentro do jarro ali. Vamos embora. Achei mais nenhum chapéuzinho. Tô olhando para o bagulho não. O bagulho é do mal. Tá bom. Capézinho aqui. Confio em você, hein? Boa. Boa. Outro pezinho aqui. E agora? Dá uma de Splinter Cell agora. Ai, ai, ai. Será que tem uma armadilha aqui? Vai esconder aqui, ó. Alguma coisa... Alguma coisa vai ter. Vai esconder aqui, ó. Alguma coisa vai ter. один. Agora vai esconder aqui. Petro azul. Toma! Ela conseguiu rolar e eu não. Vai, caralho. Eu peguei essa agora. Ficou congelado. Os comandos ficou travados. Não conseguia correr. Olha lá. Olha lá. Coitada. Meu filho. Agora foi, olha. Olha lá. Vai, vai, vai. Estamos vivos? Estamos vivos. Cadê a menininha? Ela está presa. Não. Não. Quando tira o lugar, vamos... Vamos ali. 2-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6. Nossa, que bom que deu para tirar ela de lá. Meu Deus do céu. O que temos aqui? Tem um pacote aqui em cima. Não dá para pegar. Tem cartas aqui. Mais uma da TV. Mais uma da TV. Agora estou ficando mais perto da porta. O que tem atrás da porta? O que tem atrás da porta número 1? É o agente Smith. O que tem atrás da porta número 1? O que tem atrás da porta número 1? Ele saiu, velho! Cadê a Isa no momento desse? Corre! Corre menininha de amarelo! Não pega ela! Ai, ele vai pegar ela! Ai! Vem pra cá, vem pra cá! Não! Nossa, ela fica tipo fantasminha! Que nem os outros! Não! É ali mesmo, acho que eu tenho que, de alguma forma, entrar na TV! Devolve minha amiga! Agora eu não morro, né? Faleceu! Ainda não! Não, vamos lá! Agora eu vou pegar a TV ali! Nossa, estou dando um... Estou dando uns teleportes. Nossa... Abri a porta para quem? Se a gente pode derrubar. Heloporte de carro! Eu sou um Max Man. Tenho medo de quebrar essa... Essa madeira. A madeirinha. Eu prefiro vir por aqui do que tentar ir pelo telhado ali e vai que escorrega. Nossa... A TV. A TV. A TV. A TV. A TV. Ohhhh. Olha só. Tem alguma coisa ali embaixo. É, aqui eu acho que se eu passar eu vou... Olha só um chapéuzinho novo. Pega um chapéuzinho. Ihhh. Ae. Peguei um chapéuzinho novo. Chapéuzinho de correio. Ae. 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 Nossa, será que eu vou ter que subir? Ah, tá, peraí, tomara que eu não tenha feito cagada, o que é bem provável. Ah, aquela TV, ah, agora, ah, dá pra ligar de longe, beleza. Show! Tá, agora eu vou ter que entrar naquela TV da frente pra sair ali, pra pular pelo buraco, pra passar por cima. Caraca. Por isso que ele não queria entrar nessa TV aqui. Tem as TVs certas pra fazer a conexão. Achava que ele tava na TV mais perto ali, fazia um mini puzzle. Sobe! Um barulho de... pegadas. Ih, rapaz. Ah, se distrai eles com a TV. Ixi, mas agora eu vou ter que... Eu vou ter que desligar a TV. Quer dizer, eu vou ter que desligar, atrair ela pra... Daquela TV lá, ó, ela vai ficar olhando pra TV. Caraca, eu vou ter que usar essa aqui pra mim sair. Entendeu? Mas não foi mais fácil. O jogo tá muito da hora. Tá muito bom. Primeiro já era bom. Esse aqui também. Mas tá muito caro. Ainda tá muito caro. Aqui. Ah, será que é assim que as pessoas caem então? Do... Do prédio? Olha lá. Nossa, é assim mesmo. Putz. Ai, quase que eu caio. Sobe, 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 sobe. Sobe! Ai, se escorrega, hein. Nada legal. Nada legal. Ó o pessoal fica assistindo o BBB aí, ó. Tchau, tchau.